Você já parou para pensar em para que você nasceu? E se você soubesse exatamente o que você vai fazer nessa terra e pudesse ser revelado sobre o sentido de tudo que está à sua volta, até mesmo as coisas ruins que acontecem com você? E se você conseguisse enxergar sentido em cada sofrimento e cada dor que você sente? Como seria? É exatamente sobre esses assuntos que o livro Uma Vida com Propósito nos ensina Esse livro já foi lido por mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo e traduzido para nada menos que 137 idiomas. Além disso, ele cita mais de 1.200 versículos bíblicos que vão ajudar você a descobrir o verdadeiro propósito de sua vida. Não é à toa que ele é um dos livros mais lidos de toda a história. A primeira grande lição que o livro traz é que antes que você nascesse, Deus planejou este exato momento em sua vida. Isso mesmo, você não está vendo esse vídeo agora por um acaso. Por isso, eu te convido a ficar até o final e te garanto que você vai passar a enxergar a sua vida e até mesmo os seus problemas de uma forma bem diferente. Baseado na Bíblia, o livro Uma Vida com Propósito nos lembra que a dúvida sobre o porquê de existirmos é algo antigo que vem sendo perguntado por milhares de anos. Porém, a grande maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir a resposta justamente porque elas começam procurando o ponto de partida errado. Isso porque, normalmente, nosso ponto de partida somos nós mesmos enquanto que a Bíblia nos ensina que o ponto de partida correto é o próprio autor da vida, ou seja, Deus. Muitos gurus ensinam que você deve começar buscando a resposta olhando para dentro de si próprio, mas a verdade é que você não criou você mesmo. Você não escolheu como, quando ou onde iria nascer, assim como não escolheu seu sexo biológico ou mesmo quem seriam seus pais. Isso tudo serve para nos mostrar que as coisas mais importantes da vida não estão sob o nosso controle. A grande verdade, que poucos compreendem, é que você só existe porque Deus quer que você exista. Uma das primeiras lições que o livro nos dá é que o propósito de nossas vidas é muito maior do que a realização de sonhos ou vontades pessoais e que só existem duas formas de descobrir o sentido da vida. A primeira é a especulação, onde você supõe, escolhe uma ideia que faça sentido para você e baseia sua vida em cima disso. A outra é a revelação, onde você pergunta diretamente para o criador da vida e ele te responde de forma individualizada. Existem duas verdades fundamentais para você entender de fato tudo o que o livro ensina. A primeira é que Deus não é apenas o ponto de partida da vida. Ele é a própria fonte da vida e é através de um relacionamento com Ele por meio de Jesus Cristo que você desfruta dessa verdade. E a segunda é que o propósito de sua vida está dentro de um outro propósito muito maior, que é o que Deus planejou para a humanidade tendo em vista a eternidade. Viver uma vida dirigida por propósitos tem muitos benefícios. Primeiro, faz com que ela tenha sentido para você. Além disso, faz com que a vida seja mais leve e mais direcionada para o que realmente importa, para o foco. Isso também te motiva e te dá contentamento. E o mais importante, te prepara para a eternidade. Uma outra lição fundamental que o livro nos traz é que Deus não vai te julgar pelas suas conquistas, por quanto de dinheiro você ganhou ou mesmo pelo legado que você deixou nesta terra. Ele vai te julgar pelo que você fez com Jesus em sua vida e também pelo que você fez com os dons e talentos que Ele te deu. Da mesma forma que os nove meses que você passou na barriga de sua mãe foram uma preparação para esta vida, os anos que você passa nesta terra também são uma preparação para a eternidade. A diferença é que a eternidade não vai ter fim. Quando você entender isso, tudo vai mudar. Você começa a enxergar essa vida e as coisas dessa vida de uma forma bem diferente. A Bíblia usa três comparações para a vida aqui na terra. Ela diz que a vida é um teste, porque Deus sempre testa as pessoas, não só para revelar nosso caráter, mas para aperfeiçoá-lo. Diz que a vida é uma incumbência de confiança, porque nós somos mordomos das coisas que Deus nos confia enquanto estamos nesta terra. E também que a vida é uma atribuição temporária. A Bíblia deixa claro que nossa passagem por aqui é curta em relação à eternidade. A Bíblia usa termos como forasteiros, visitantes, viajantes, estranhos e estrangeiros para se referir a nós e a nossa breve estadia nesta terra. Assim que você chegar no céu, a primeira coisa que você vai pensar é por que dei tanta importância a coisas que eram passageiras? Por que gastei tanto tempo e energia com coisas que eu já sabia que iriam acabar? A verdade é que Deus, sendo autor da vida, criou todas as coisas para o seu próprio louvor, para o seu deleite. E isso inclui a vida humana. Em Salmos, capítulo 19, versículo 1, nós lemos que os céus declaram a sua glória e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E o maior propósito de nossas vidas é justamente esse, nos relacionarmos com Ele, nosso Criador, e através de nossas vidas louvá-lo e adorá-lo. Bem, agora que você já sabe que o nosso maior propósito de vida é adorar a Deus e agradá-lo, deve estar se perguntando, tudo bem, mas como isso acontece na prática? Como posso, de fato, viver isso? O livro lista cinco atitudes práticas que devemos ter para cumprir nosso propósito. Esses são, na verdade, os cinco propósitos para os quais nós fomos criados. Propósito número 1, planejado para adorar a Deus. Propósito número 2, formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, criado para ser parecido com Jesus. Propósito número 4, moldado para servir a Deus, através do serviço às pessoas. Propósito número 5, feito para cumprir uma missão. Esses resumem os cinco motivos, ou seja, os cinco propósitos para os quais você foi criado. Então, se você quer dar sentido à sua vida, preste atenção, pois agora vamos falar sobre cada um deles. Propósito número 1, planejado para adorar a Deus. Por mais que o termo adorar possa parecer algo vago, a verdade é que adorar a Deus significa simplesmente agradar a Ele. Qualquer coisa que agrade a Deus é adoração. E isso vai muito além de cantar louvores, pois tudo que você faz que seja dele, por meio dele e para ele, é uma forma de adoração. A palavra diz, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Veja bem, você foi planejado por Deus. Ele quis que você nascesse. Não tem nada que te faça mais especial que isso. Se Ele te trouxe à existência, é porque Ele espera encontrar prazer com a sua vida. Por isso, agradar a Deus é o primeiro propósito de nossas vidas. Se você entender isso, nunca mais vai se sentir de insignificante. A adoração não deve ser uma parte da sua vida. A adoração deve ser a sua própria vida, pois tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. A essência da adoração pode ser resumida em uma única palavra, rendição. Se render a Deus significa entregar o controle de nossas vidas completamente a Ele. E é somente quando nos rendemos a Deus que nós podemos sentir a verdadeira paz, porque nós paramos de querer ter o controle de tudo em nossas vidas e entregamos isso a Deus. Essa sim é a verdadeira liberdade. Propósito número 2 O projeto de Deus sempre foi criar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A história da Bíblia se resume a isso, de Deus formando uma família que iria amá-lo e reinar com Ele para sempre. Quando você recebe Jesus em sua vida, Deus se torna o seu pai e os outros cristãos se tornam seus irmãos. Veja bem, todos nós somos criaturas de Deus. Mas a palavra diz que somente os que recebem Jesus em suas vidas têm o poder de serem feitos filhos de Deus. A principal forma de expressar esse laço familiar é através do amor ao próximo. E Deus espera que a gente faça isso pela fé, desenvolvendo esse amor prático. Isso fica claro em 1 João 4,8, quando diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus também resumiu toda a lei em dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. E você nunca vai praticar isso se você não tiver relacionamentos com outras pessoas. É através delas que Deus irá te ensinar a amar e viver este propósito. Dê mais valor aos relacionamentos do que a coisas, pois é isso que importa. O autor lembra que ele já esteve com muitas pessoas no leito de morte e nenhuma delas pediu para trazer os diplomas, medalhas, extratos bancários, mas sim pessoas. Propósito número 3 Você já ouviu a expressão tal pai, tal filho? Pois esse propósito é exatamente sobre isso. Da mesma forma que um pai se agrada ao ver características dele no filho, Deus também se agrada ao ver características dele em você. E isso só é possível através de Jesus. A Bíblia diz que ele é a expressão exata de Deus Pai. É impossível você conseguir isso por meio do seu esforço, seus talentos ou mesmo suas boas intenções. Deus também não vai fazer você parecido com Jesus somente através da leitura bíblica e oração. Ele vai usar principalmente os relacionamentos, pois é através do amor ao próximo que nos tornamos semelhantes a Jesus. Para moldar nosso caráter, Deus usa basicamente a sua palavra, pessoas e circunstâncias. Se tornar semelhante a Jesus é um processo lento que só vai se completar na glória, quando nós o virmos face a face. Porém, devemos viver este processo aqui na terra. Ser parecido com Jesus envolve fazer escolhas de acordo com a vontade dele, sempre contando com o Espírito Santo. Propósito número 4 Moldado para servir a Deus Você não foi criado apenas para consumir recursos nesta terra. Deus o planejou para contribuir, para doar. Embora muitos livros ensinem como extrair o máximo de tudo ao seu redor enquanto você vive, A mentalidade no reino de Deus é diferente. Devemos doar ao máximo. É à medida que doamos que Deus nos molda e nos aperfeiçoa. Este quarto propósito tem a ver com seu ministério, com seu serviço. Isso não é algo só para quem é obreiro em tempo integral ou pastor, pois todo cristão é chamado para servir a Deus através do serviço às pessoas e à igreja. E isso também requer uma mudança de mentalidade. Ao invés de pensar quem vai suprir minhas necessidades, devemos pensar as necessidades de quem eu posso suprir. Onde eu posso colaborar com os meus conhecimentos, com os meus talentos. Para te ajudar a refletir sobre a importância deste propósito, lembre que o próprio Jesus não veio para ser servido, mas sim para servir. Antes de te criar, Deus decidiu qual papel queria que você desempenhasse nesta terra. Por isso, te fez com as características certas para a sua missão. Um jeito simples de descobrir qual papel Deus espera que você assuma é refletindo sobre essas cinco características suas. Os dons e talentos que Deus te deu, seus gostos e preferências, ou seja, aquilo que desperta paixão em você, que você gosta de fazer naturalmente, seus recursos, sejam suas habilidades naturais ou recursos materiais, sua personalidade e seu modo de ser e sua experiência de vida, o que inclui desde a sua criação até os lugares por onde você passou. Propósito número 5. Feito para uma missão. Deus é um Deus que trabalha. Ele tem uma obra. A sua missão é a sua parte, sua atribuição nesta obra. Isso tem a ver com o seu propósito de vida específico, que para cumprir, você terá que usar os dons, habilidades e talentos que Deus te deu. Além disso, é claro, todos os membros da família de Deus têm uma missão em comum, que é apresentar Jesus às pessoas. É mostrar, através da nossa própria vida, que existe um propósito para este tempo que passamos aqui na terra. Antes de subir aos céus, Jesus deixou um mandamento, ide e fazei discípulos. Você já parou para pensar que Deus te colocou como responsável pelos incrédulos à sua volta? Ao invés de orar dizendo, Senhor, abençoa o que eu estou fazendo, abençoa as minhas escolhas, ore dizendo, Senhor, que eu venha fazer aquilo que o Senhor já está abençoando. Me ajuda a enxergar o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida. Um engano que o diabo tenta colocar na cabeça da maioria de nós é, você não tem autoridade para falar de Jesus, você não conhece a Bíblia o suficiente, mas a melhor forma de você apresentar Jesus às pessoas é, primeiro, vivendo o reino de Deus, sendo um modelo, uma testemunha. Segundo, contando sobre a sua própria vida, sobre a sua história, o que inclui, como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Como você percebeu que precisava de Jesus? Como você comprometeu sua vida com Jesus? A diferença que Jesus tem feito na sua vida? E, é claro, você também pode falar sobre o que Deus te ensinou em cada situação e em cada adversidade que você viveu. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos da mesma forma como Deus os ama. É fundamental que a gente mude a nossa forma de pensar. Devamos deixar de ser cristãos que usam Deus para o nosso propósito e deixar que Deus nos use para o propósito que Ele tem em nossas vidas. Então, se você quer encontrar sentido para a sua vida e, principalmente, garantir um lugar na eternidade, saiba que, praticando esses ensinos, você vai estar no caminho certo. O meu desejo é que você aprenda, reflita e pratique tudo o que você aprendeu. Se você quer ter acesso a mais vídeos com resumos de livros cristãos que vão ajudar a edificar a sua vida, se inscreva no nosso canal. Se este conteúdo te abençoou, deixe seu like e lembre, você também pode abençoar a vida de alguém compartilhando esse vídeo. Isso também é uma forma de evangelizar. Muito obrigado por ter assistido. Amém.